Música No dia 27 de agosto é comemorado o dia do psicólogo. A data faz referência à regulamentação da profissão, que aconteceu exatamente neste dia, em 1962. A palavra psicologia tem origem grega e seu significado mais antigo é a ciência da alma. Seu propósito é ajudar o indivíduo a encontrar o equilíbrio entre razão e emoção. O psicólogo está presente no âmbito do judiciário e pode atuar nas varas da família, infância e juventude e execuções penais. Ajuda a solucionar conflitos entre famílias, acompanha menores infratores, trabalha na ressocialização de detentos e também se coloca à disposição dos servidores. Este profissional colabora para a tomada de decisões dos magistrados, à medida em que apresenta estudos, análises e relatórios sobre o comportamento do indivíduo na sociedade. Hoje, a gente inverte os papéis e são eles que estão no divã. O nosso setor tem como objetivo trabalhar a questão da saúde do trabalhador. Então, a gente tem uma série de projetos, desenvolve uma série de programas com enfoque sempre preventivo, visando o quê? Que o trabalhador tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde e que ele não adoeça. No caso da adoção internacional, tem que realmente a gente sentir e ver que o casal está preparado, que a criança está preparada e que a sua convivência vai bem depois que ele sair daqui do Brasil. Minha função é encontrar uma família e garantir que essa família seja a melhor família para aquelas crianças. O psicólogo nunca trabalha sozinho, mesmo quando ele está individualmente ali com a pessoa, ele está fazendo um trabalho que é sempre pautado num trabalho em equipe. E assim a gente faz aqui no nosso setor. 27 de agosto. Parabéns aos psicólogos!